Apertou? Tá gravando? Tá, tá gravando sim! E aí gente, tudo bem? Eu sou o Werther de Vila Velha da equipe de pauta do SciCast e finalmente eu recebi minha caixinha eu acho que eu fui o último da equipe a receber e vou abrir ela aqui pra vocês pra mostrar o que que vem aqui dentro caixinha toda bonitinha, toda caprichosa aqui ó, cheia do logo do SciCast, porque essa tem que ser divertida tá? Esqueci de falar quem é que tá me filmando? Ah, eu que tô filmando eu que tô filmando eu, Guilherme eu sou filho do Werther, Guilherme tá, então vira pra mim agora é... eu acho que todo mundo já sabe o que que o que que veio dentro da caixinha, porque o Asha já fez o o unboxing dela, já tem um monte de foto, mas vamos ver aqui uma cartinha empresário colaborador Chapecó 15 de setembro Silmar Jeremia produtor depois eu leio isso aqui com calma filma aqui dentro, Guilherme fica mais de longe só um pouquinho a carequinha porque a ciência tem que ser divertida ó lá, Guilherme minha tá, é pra você não, tá bom Guilherme tá bom ó a bíblia do cientista do Sagan o mundo assobrado pelos demônios o que que é o demônio? demônio? é o capetão o que que é capetão? é só brincadeira aqui ó, rapaz a Maria que escreveu depois eu te explico até que o sol não brilhe acendamos uma vela na escuridão Maria a velinha que a Maria desenhou Fernanda Silmar e Maria eles que assinaram a dedicatória do livro é não, espera volta de novo não, não, não depois eu vou depois eu te explico esse livro é maravilhoso viu todo mundo deveria ler Guilherme fica ali de longe meu amor mas eu que tenho que filmar caralho eu sei que você que tem que filmar e olha aqui não, fica ali de longe menino ó há marcadores de livro esse aqui eu vou dar um pra você Gui porque a gente já tem um monte vários marcadores de livro tá filmando aí? e eu tô aparecendo? tá e um adesivo do 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 deste cartãozinhos vários cartãozinhos e a teteia não tô menosprezando o livro fica mais de longe um pouquinho menino tá papai aqui ó a hora de pau é tá aí ó fica de eu tenho que filmar assim mas tá muito de perto o pessoal não vai conseguir ler Guilherme chega lá de longe bem de longe bem de longe bem de longe é e tão achando que eu tô muito gordo hein ó parece um vestido chega mais de longe filhinho encosta a bunda encosta a bunda na parede e aí ó a parte de trás depois eu coloco fotinhas e presta aqui depois eu coloco fotinhas ali e faço também diga tchau Gui tchau valeu galera pessoal do Silmar é um grande pessoal do SciCast é um grande prazer agora eu vou desligar a câmera tá desliga aí desligou? pronto